8 mais 0 é igual a 8 8 mais 1 é igual a 9 8 mais 2 é igual a 10 8 mais 3 é igual a 11 8 mais 4 é igual a 12 8 mais 5 é igual a 13 8 mais 6 é igual a 14 8 mais 7 é igual a 15 8 mais 8 é igual a 16 8 mais 9 é igual a 17